Olá, seja bem-vindo ao meu canal sobre matemática no YouTube. O vídeo que você está assistindo faz parte de uma lista de reprodução composta somente de problemas resolvidos sobre análise combinatória, retirados do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5. Eu espero que este vídeo seja útil para você. Vamos lá! Questão de número 1 Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece oito pratos distintos de carne e cinco pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer sua refeição? O problema é descobrir de quantas maneiras essa pessoa pode fazer sua refeição, sendo essa refeição composta de um prato de carne e de uma sobremesa. O cardápio do restaurante onde essa pessoa está oferece oito pratos distintos de carne e cinco pratos distintos de sobremesa. Esse é um problema de análise combinatória e a ferramenta principal da análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. Observe como ele funciona. Observe esses dois conjuntos que eu coloquei aqui para representar, primeiro, os oito pratos diferentes de carne e, segundo, os cinco pratos diferentes de sobremesa. Nós queremos descobrir de quantas formas o homem pode fazer sua refeição escolhendo um prato de carne dentre esses oito e uma sobremesa dentre essas cinco. Para resolver esse problema, você poderia listar cada uma das possibilidades e depois contar todas, construindo uma tabela semelhante a essa aqui. Repare que em cada linha eu coloquei aqui um tipo de prato de carne seguido de um tipo de sobremesa. Por exemplo, na primeira linha eu coloquei todas as maneiras possíveis de ele escolher um prato do tipo carne 1 e alguma sobremesa, escolhida entre as cinco. Então ele pode escolher carne 1, sobremesa 1, carne 1, sobremesa 2, carne 1, sobremesa 3, carne 1, sobremesa 4, carne 1, sobremesa 5. E ele pode fazer o mesmo, só que escolhendo o prato de carne 2. É carne 2, sobremesa 1, carne 2, sobremesa 2, carne 2, sobremesa 3, carne 2, sobremesa 4, carne 2, sobremesa 5. Você percebe que a tabela completa deve conter oito linhas. Uma linha para cada tipo de carne. E cada linha contém cinco elementos, pois cada tipo de carne pode ser associado a cinco tipos diferentes de sobremesa. Então a gente pode fazer a seguinte continha. Para a escolha do prato de carne, existem oito possibilidades. E para a escolha da sobremesa, existem cinco possibilidades. Oito vezes cinco é igual a quarenta. Nós utilizamos aqui o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo, pois consiste no uso da multiplicação para facilitar a contagem dos elementos de um conjunto. No nosso caso, cada elemento era uma sequência, formada por um tipo de carne e um tipo de sobremesa. Assim, concluímos a questão dizendo que o homem pode realizar sua refeição de quarenta formas. Ele não pergunta de quantas formas o homem pode realizar sua refeição. O homem pode realizar sua refeição de quarenta formas. Perceba que nós podemos utilizar a multiplicação como ferramenta para contar os elementos de um conjunto. No nosso caso, o conjunto era formado por todas as sequências compostas de um tipo de carne e um tipo de sobremesa. O tipo de carne era escolhido de um conjunto contendo oito elementos. E o tipo de sobremesa era escolhido de um conjunto contendo cinco elementos. Então, o número de sequências que a gente pôde formar escolhendo um tipo de carne e um tipo de sobremesa foi igual a oito vezes cinco, igual a quarenta. Eu espero que a resolução desse exercício tenha contribuído para que você possa entender melhor o princípio fundamental da contagem. Na resolução dos próximos exercícios, com certeza nós sempre faremos menção ao princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem está por trás das fórmulas de permutação, arranjo, combinação, permutação com repetição, permutação circular. Em toda análise combinatória, utiliza-se o princípio fundamental da contagem. Não é à toa que ele é fundamental. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Por favor, clique em gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos para ajudar este canal a crescer. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho